O barco Cisne Branco, que já é considerado um espaço cultural de Porto Alegre, foi reinaugurado nesta terça-feira. A embarcação retoma as atividades após o reparo dos estragos sofridos durante o temporal que atingiu a capital gaúcha em janeiro deste ano. A reforma custou 1 milhão e 500 mil reais. Um, dois, três... As arquitetas que fizeram a reforma quebraram a garrafa no casco. Ato tradicional para desejar proteção e vida longa à embarcação, à tripulação e às navegações em barcos novos. Para o Cisne Branco, hoje foi a reinauguração, pois já são 38 anos de história em Porto Alegre. A reforma permitiu novos layout, mobiliário e estrutura tecnológica. A partir do casco da embarcação, o trabalho técnico aproveitou para trazer novidades. Foram oito meses de trabalho, quase um parto adiantado, mas foi um tempo recorde, foi um tempo muito bem aproveitado. Se fez tudo o que era possível para que a embarcação tivesse as melhores condições de segurança. Foi habilitada toda a parte da acessibilidade, que estava com a acessibilidade, mas faltavam alguns detalhes. O Cisne Branco adernou na tempestade de 29 de janeiro em Porto Alegre. Foram quase 60 dias só para reflutuação, usando várias técnicas. Tudo para preservar o que sobrou da estrutura. Os outros seis meses foram no estaleiro em São Jerônimo. Uma decisão que envolveu parcerias e o desejo da família, dos proprietários, de devolver a embarcação à cidade. Nos perguntamos algumas vezes, né, cidade de Porto Alegre, frio, calor, sazonalidade, né, tudo isso. Mas o que nos moveu muito, muito, muito a retornar com o barco? A população, o carinho, o porto-alegrense, o pedido, as pessoas vindo aqui. Olha, eu posso contribuir com 50 reais, eu posso contribuir com 10 reais, é pouco, mas é o que eu tenho. Eu quero o Cisne Branco de volta. Esta semana, o Cisne Branco está ancorado no cais Mauá e aberto à visitação da comunidade em horário comercial. A vistoria da Capitania dos Portos para a liberação da navegação deve acontecer na próxima semana. Aí sim, o barco volta às águas do Guaíba, com uma intensa programação. Provavelmente na segunda semana de outubro, haverá horários gratuitos de navegação, às nove da manhã e à uma e meia da tarde. E aí E aí